Ainda na mensal 2A, questão 6 da prova. Olha que interessante a questãozinha. Uma casca esférica metálica de raio L encontra-se eletrizada com uma carga positiva igual a K, que gera um campo elétrico E, cujas linhas de campo estão indicadas na figura anterior. A esfera está localizada no vácuo, cuja constante eletrostática pode ser representada por K. Numa situação como essa, o campo elétrico de um ponto situado a uma distância D do centro da esfera, sendo D menor que R, e o potencial desta em sua superfície, são respectivamente iguais a... Que legal! Então, olha só que interessante. Tem uma esfera, ela está carregada, de tal forma que essas linhas de campo aparecem nela. Já sei que está carregada positivamente, porque o campo elétrico é divergente para cargas positivas e é convergente para cargas negativas, certo? Bom, ele ainda representou, olha, falou para a gente, o campo elétrico é aquele ali. Olha o que ele pediu, hein? A esfera está localizada no vácuo, cuja constante eletrostática é o K. A gente até já falou sobre ele. Numa situação como esta, o campo elétrico deu um ponto a uma distância D, ele quer saber o campo elétrico a uma distância D do centro, só que ele garante que esse D é menor que o R, que é o raio da esfera. Ou seja, ele está querendo o campo elétrico dentro da esfera. É isso que ele quer, campo elétrico no interior. E depois, E o potencial desta em sua superfície. Ele quer saber o potencial aqui, ó, bem na casquinha. V, superfície. Beleza? Agora, olha que interessante. Quando nós estudamos essa brincadeira, o que que nós fizemos? Eu tentava ser bem rápido aqui, porque a gente não demorava nessa revisão aqui. Eu mostrei para vocês o seguinte, ó, vamos pensar uma esfera com apenas quatro cargas positivas. Se eu for analisar o campo elétrico desta carga nesse centro aponta para a direita, o campo elétrico desta carga no centro aponta para a esquerda. Dessa aqui aponta para cima, dessa aqui aponta para baixo. Como o campo elétrico é uma grandeza vetorial, esses vetores se anulam e dão zero. Mas o mais incrível é que mesmo que eu analisasse aqui, 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 qualquer lugar interior, o campo elétrico continua dando zero. porque os campos elétricos são grandes vetoriais, e como os campos elétricos de uma esfera, das esferas dessa região, por exemplo, vão gerar campos opostos às cargas dessa região, então eles vão se anular porque são grandes vetoriais. Então, tu vê, ó, o campo elétrico no interior não sai calculado, é zero. E isso vai servir para qualquer condutor carregado. No interior, tu, de qualquer tipo de condutor carregado, tu está a salvo de tempestades elétricas. Né, mas do carro? Tu pode ficar no carro, pode estar molhado, pelado, o carro pode estar sem pneu, sem estofamento, tu encostando no metal do carro. Se o carro ficar eletrizado, tu não vai receber a carga elétrica porque tu está dentro. E lá dentro, o campo elétrico é zero. Outra coisa que a gente viu, potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Então, se eu pego o potencial, se eu for comprovar o potencial de cada carguinha, que está carregando a esfera, cada carguinha vai gerar um potencial positivo. E aí eu vou somar esses potenciais positivos, vai dar um potencial positivo. Mas olha que curioso. Se eu saio do centro e venho para cá, os potenciais dessas cargas próximas aumentam. Porém, os potenciais das cargas distantes diminuíram. Ou seja, a voltagem, o potencial aqui, aqui, ali, 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 é tudo igual. E é justamente o mesmo potencial na superfície. E adivinha como é que a gente calcula o potencial na superfície de uma esfera? Bem como a gente viu no começo da aula. V igual a K vezes Q sobre D. Só que qual é o D? É o R, é o raio. Então, na verdade, era só ir no formulário que pegar a fórmula do potencial. Tinha que lembrar que o meu elétrico era zero e que o potencial é igual no interior e na superfície. E este é o valor potencial. Então, letra A, zero, K vezes Q sobre R. Olha lá, letra A, zero e K vezes Q sobre R. Perfeito. Na letra B era zero, K vezes Q, R menos D. Estava dizendo que era para diminuir o R ainda do potencial, mas o potencial é constante em toda a região, então não faz sentido. Na letra C estava trocado, na letra D não era zero, nem na letra A era zero, o potencial é que a única possibilidade de corretar era o item A mesmo. Muito bom. Muito legal. Muito obrigado. Vamos lá, pode escolher mais. Eu vou achar interessante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.